Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, vou fazer hoje aqui uma canjiquinha com costelinha de porco. Maravilhoso, né? Então, aqui ó, eu já cozinhei a costelinha, olha que beleza. Tá escuro, né gente? Nossa, eu já cozinhei a costelinha, já fritei ela, agora aqui eu vou reservar e aqui eu vou refogar a cebola, o alho e colocar a canjiquinha, tá? Tá? Pessoal, agora eu coloquei aqui na panela de pressão, eu coloquei um pouquinho de óleo, né, e cebola cortadinha em cubinhos, alho, poró e alho, tá? Aí eu vou pôr agora um pouquinho de colorau, um pouquinho de colorau pra ficar mais coloridinho, né? E agora aqui eu vou colocar a canjiquinha, vou dar uma cozidinha nela, na pressão, e depois eu coloco a costelinha, tá? Ó, viu pessoal? Muito facinho de fazer. Gente, isso aqui é comida mineira, tá? Comida mineira, maravilhosa. Eu fui criada comendo canjiquinha, gente. Minha mãe fazia demais, porque é tudo lá de Minas, né? Tudo mineira, minha família inteirinha, eu também. Só meus filhos que são paulistas. Então, agora aqui, ó, eu vou colocar mais um pouquinho de água e vou pôr na pressão, tá? Vou dar uma cozidinha, uma cozinhadinha boa, né? A canjiquinha boa, bem cozidinha. Então, aí eu vou pôr na pressão e daqui a pouco, a hora que estiver cozida, eu mostro pra vocês, eu colocando a costelinha, tá? Pessoal, eu coloquei um pouquinho de pressão na canjiquinha sozinha. Depois, a hora que ela estiver cozidinha, aí eu coloco a costelinha aqui, tá bom? Pessoal, agora eu vou colocar aqui a carne de porco na canjiquinha, tá? Tá muito quente. Então, eu coloco aqui, deixo dar mais uma fervida boa, né? Pra pegar o sabor da costelinha, né? Agora eu vou colocar mais um pouco de água, ó, pra ferver, né? Ai, gente, que beleza, ó, né? Olha que coisa linda, né? Olha que beleza, gente. Isso aqui é bom demais, muito bom. Faz aí, pessoal. Ó, pessoal, vou pôr um pouquinho de tomate cortadinho em cubinhos, tá vendo? Aqui tem cebola, tem tomate, tem alho poró, viu? Muito bom, né, gente? Aí, agora eu vou deixar cozinhar, tá? Ó, pessoal, que beleza que tá. Né? Agora só faltou aqui, agora eu deixo pro final, é a cebolinha, tá? Pode pôr cebolinha, salsinha, coentro, o que quiser. Eu vou pôr só cebolinha, tá? Então, gente, vocês viram um rapaz sentado ali? Meu neto, tá? Meu neto mais velho. Então, eles vieram pra cá hoje. Então, é isso aí, viu, pessoal? Daqui a pouquinho tá pronta, viu? Pessoal, a canjiquinha tá pronta, o meu almoço tá pronto, olha que delícia. Olha, pessoal, vocês aceitam almoçar comigo? Olha que gostoso que tá essa comidinha hoje, tá, pessoal? Eu coloquei um pouquinho de arroz, mas tem gente que come só, eu mesma, eu como só a canjiquinha. Com a costelinha de porco, olha que delícia. Aí, pessoal, viu? Nosso vídeo de hoje foi este, né? Espero que vocês tenham gostado. Façam aí, compartilhem esse vídeo. E quem não é inscrito ainda, inscreva-se no canal, tá bom? E deixe seu like. O like é muito importante, pessoal, pra gente. Faz o canal crescer e o YouTube vê que são boas minhas receitas, tá bom? Então, é isso aí. Um beijo no coração de todos que faz parte do nosso canal. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo. Tchau.